Volte a água de manhã Veste um molhado Bebe a linda cor E brilha outra vez Amor, limpar Sentir, voltar Lembrar, voltar Pai, menino, pai, avô Na beira gigante Sentir e respirar A força do lugar Portar, lembrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ponte pássaro azul Se lembra de alguém Debaixo do seu céu E pode até voltar 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 Beijar Chorar Aguar Beber Chorar Viver E viver E viver Cantar E entender Gostar Gostar Escolar E viver Família Família Amor 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 Obrigado.